Então, vamos lá. Bom, como você está aí, o Juca também vem acompanhando a gente desde o começo do projeto, e a gente sempre vem falando desse tema Brasil Olímpico ou Brasil Saudável. E ele, enfim, dispensa apresentações. É, até porque cheguei atrasado e peço desculpa por isso. Mas, quer dizer, é claro que a culpa é minha. Eu devia ter saído com uma hora e meia de antecedência e não com apenas uma hora aqui do centro de São Paulo. Mas, além do mais, eu fui vítima do infortunio pela primeira vez na vida, fiquei 20 minutos preso no elevador do prédio onde moro, porque acabou de ter um apagão na região de Santa Cecília, Higienópolis e adjacências. Mas, nada a dizer nada. E a 23 de maio estava um inferno. Deixa eu dizer para vocês, quer dizer, como é que... Primeiro, parabéns a todos que vão conseguir realizar mais 10 documentários. É desnecessário dizer a importância desse projeto no chamado País Sem Memória. Já temos aí, nessa altura, 20 belos documentários acumulando essa memória e contando para o país um pouco o que é ser um atleta olímpico. Eu tenho pouca experiência de Olimpíada, propriamente dito. Por incrível que pareça, não é também tão estranho assim num país como o Brasil. Embora eu esteja há mais de 40 anos na vida de jornalista esportivo e tenha coberto todas as Copas do Mundo de 82 para cá, não sei quantas são, Olimpíadas, propriamente dito, fiz duas. Barcelona em 92 e agora em Londres. Estive na retaguarda de todas as demais, mas, em loco, estive nessas duas. Dois dos meus orgulhos, menos como jornalista e mais como gente mesmo, foi, um, ter convencido a Hortência a ir participar de uma Olimpíada. Porque, quando o Brasil se classificou para a Olimpíada, ela imediatamente engravidou e ela achou... Mentira. Ela, em seguida, deu à luz e ela achou que não deveria ir para a Olimpíada porque estava fora de forma e porque tinha que amamentar. E eu disse para ela que ela tinha que se dar o presente de ir para a Olimpíada, que era um absurdo a gente imaginar o basquete feminino brasileiro numa Olimpíada sem ela, e que as outras companheiras dela que a suportassem, que ela já tinha suportado tanto as companheiras, que era a hora da retribuição e que ela tinha de ir. E, na noite em que o Brasil estreou, ela me fez uma declaração de amor magnífica, dizendo, putz, não vou viver para te agradecer, me permiti estar vivendo esse momento. A outra foi exatamente em Barcelona, em 92, quando o time de vôlei do Brasil, feminino, que pela primeira vez disputava uma Olimpíada, perdeu um jogo duríssimo e eu vi as meninas no fundo da quadra como se fosse um time de escola absolutamente desconsolado. E eu cheguei nelas e falei, escuta, morreu alguém da família? E eles falaram, nós perdemos. E era para ganhar? Tinha alguma ilusão que ia ganhar das russas ou desse lado de quem? Não basta vocês estarem aqui e terem feito o jogo magnífico que vocês fizeram? E aquilo deu uma acendida nos olhos delas e o fato é que depois o Brasil fez uma campanha belíssima e acabou numa classificação muito melhor do que se supunha que ficaria para quem estava estreando em uma Olimpíada. Isso tudo tem um reverso. Agora, em Londres, o Brasil fez um jogo magnífico contra a Rússia no basquete masculino e perdeu no último segundo. Mas foi um jogo magnífico. E a Rússia é do primeiro mundo no basquete mundial. O Brasil fazia quatro Olimpíadas que não ia. Eu fui para a entrevista coletiva e encontro lá o nosso técnico portenho mas irritadíssimo, emputecido com a derrota. E eu vou vendo ele responder as perguntas e cada vez mais irritado parecia o Muricy Ramalho em dia de derrota do São Paulo que tem sido frequente. E aí eu falei Professor, eu não estou entendendo. Eu vim aqui e ia te fazer não uma pergunta e ia te dizer muito obrigado porque, enfim, deu para torcer para um time de basquete do Brasil jogamos mano a mano com os russos e tomar uma cesta no último segundo como podiam ter feito será que é só ganhar? E ele me disse aqui é só ganhar. E se tivessem me ouvido nós teríamos ganho. E não me ouviram. E é por isso que eu estou assim. E vou continuar assim. e não te devo satisfação. Depois pediu desculpa. Proleto. Não, tudo bem. Bom. Por quê? Porque jogar uma Olimpíada ou estar numa Olimpíada é realmente o supra-sumo para qualquer atleta em regra para jornalistas que cobrem esporte. E é com esse material que vocês vão trabalhar. E é com esse significado que vocês vão trabalhar. Com o entendimento disto. Independentemente de saber se o objeto do documentário é um medalhista ou não é um medalhista se é apenas um participante se, enfim, ele tem o registro de que disputou uma Olimpíada. Agora, como só é acontecer nesse país, a gente faz tudo ao contrário. E é um pouco sobre isso que eu queria falar. Não para que vocês levassem em conta na hora de fazer o que vocês vão fazer, o trabalho de vocês. Mas que vocês tivessem isso aqui, lá no último, na última gaveta do cérebro, até para imaginar a dureza do esforço de quem vai para uma Olimpíada. Não há nada que justifique que o Brasil organize uma Olimpíada em 2016, diferentemente da Copa do Mundo de Futebol. A Copa do Mundo de Futebol, a gente tem uma porrada de crítica para fazer, esse absurdo, megalomaníaco, faraônico, estamos querendo fazer a Copa do Mundo no Brasil como se fosse da Alemanha ou da Ásia e não a nossa Copa. Estamos reproduzindo todos os erros da África do Sul, estamos construindo 12 estádios novos que não precisávamos, cinco dos quais que ficarão subutilizados depois da Copa, mas, contudo, todavia, ainda somos o país cinco vezes campeão do mundo de futebol, já fizemos uma Copa em 50, não há razão alguma para dizer que é um absurdo o Brasil sediar uma Copa do Mundo de futebol. Ao contrário do que se dá em relação a uma Olimpíada, porque nós estamos começando pelo telhado em vez de começar pelo alicerce. O discurso do senhor Nusman de dizer que a Olimpíada do Rio servirá como um pontapé inicial para a difusão da prática esportiva no Brasil não resiste a três segundos de análise, porque uma Olimpíada coroa um processo de política esportiva, não dá início a um processo de política esportiva. E nós não temos uma política esportiva há 513 anos. Nós, até hoje, não fomos capazes de entender que esporte é, antes de mais nada, fator de saúde pública. Que não faz nenhum sentido um país que não tem uma política de esporte imaginar-se entre as dez maiores nações esportivas do mundo ao cabo da Olimpíada do Rio. Ficaremos entre os dez primeiros. Não há o que justifique isso. E, se isso acontecer, é mentira. Mesmo que tenha acontecido. porque provavelmente terá acontecido porque importamos um cara do Cazaquistão para fazer o teurofilismo, porque tem essa política, aposto para, tem essa política. Cogita-se disso. Trazer gente de fora, naturalizar e ganhar medalha para o Brasil. Apostar naqueles esportes que dão mais medalha, porque tem toda essa discussão, os esportes coletivos, onde a gente é melhor dar uma medalha só em vez de dar, como, por exemplo, em judô, em lutas, que cada um que ganha, ganha a sua medalha e vai para a contabilidade das medalhas. Mas é um absurdo um país que não entendeu que o esporte previne doença, você pensar em medalhista. É uma inversão de valores. Tem um estudo da Organização Mundial da Saúde que revela que cada dólar que você investe em acesso à prática esportiva, a chamada democratização do acesso ao esporte, cada dólar que você investe, você economiza três em saúde pública. Eu costumo dizer que no Brasil o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, porque vive correndo atrás de leitos, hospitais, médicos, estamos vendo aí toda essa polêmica em torno do mais médico. Temos uma péssima alocação de médicos pelo país afora, muitos médicos onde não precisa e nenhum médico onde precisa. Não vencemos ainda a dengue. A dengue. E estamos falando em fazer uma Olimpíada no Brasil. Veja, para ser bem claro, não estou aqui fazendo um raciocínio que eu confesso a vocês, já fiz quando era mais jovem e hoje não faço mais porque me convenci que estava errado, que é o seguinte, ah, pombas, em vez de investir-se a dinheirama no Rio 16, por que não faz hospitais, escolas? Por que não faz? a conta não é essa, infelizmente. O fato de estar investindo esse dinheiro no Rio 16, se não estivesse, não estaria necessariamente investindo onde a gente gostaria que investisse. É mais ou menos o mesmo raciocínio dizer o seguinte, por que a humanidade já foi capaz de chegar à Lua e não é capaz de erradicar a fome no mundo? Não seria melhor pegar esse dinheiro brutal para chegar à Lua e acabar com a fome? Ora, é claro que seria, mas quem disse que se não gastasse esse dinheiro brutal para chegar à Lua investiria em acabar a fome? Nunca se investiu quem tem dinheiro em acabar com a fome. Então, a equação não é essa. Agora, se eu sei que o investimento de um dólar na prática, no acesso à prática de esporte previne três na saúde pública, que raios que me impede de fazer isso? Na escola. Na escola. Não sei se vocês sabem, apenas 30% da rede pública brasileira tem quadra. é de uma cegueira atroz. E aí, o raciocínio que vem do Comitê Olímpico brasileiro é o raciocínio pelo inverso, que não deixa de ter sentido, mas que é mentiroso quando exacerbado. Ah, mas o herói olímpico estimula a prática de esporte. É verdade. quando você faz um herói, você emula uma porção de gente a fazer aquele esporte daquele herói. Aí, eu pergunto para vocês, independentemente de vocês serem ou não especialistas no assunto. Nós tivemos nos anos 90, começo do século XXI, um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos na história do tênis mundial. durante 11 meses, o Sr. Gustavo Kirtan foi o número 1 do mundo. Não é que apenas ele foi, apenas, ele ganhou 3 vezes o Roland Garros. Ele foi o melhor tenista do mundo durante 11 meses. Eu pergunto, o que ficou do legado Guga? Quantos tenistas nós formamos a partir do Guga? Olhem para a Argentina, um país quatro vezes menor que o nosso em população. Vejam a armada argentina de tênis. Vejam o que os espanhóis fizeram com a Olimpíada de Barcelona. A Espanha se apresenta em Barcelona em 1992 como um país moderno, pós-franco e cria, porque já apresenta lá, uma mentalidade nova em matéria de esporte que até campeão de Fórmula 1 eles fizeram. É claro que não foi fruto da Olimpíada, mas coincidência ou não, até um campeão de Fórmula 1 eles fizeram. E são campeões de tênis, são campeões de basquete, são campeões de tudo, são campeões de futebol, nunca tinham sido campeões de futebol, nunca tinham sido campeões mundiais de futebol, foram. Você vai hoje, pega um avião aqui agora, vai a Barcelona, pede para o táxi te levar ao Parque de Monruy, que foi a cidade olímpica, e você verá todos aqueles equipamentos ocupados pela comunidade. Muito bem, o que nós vamos ver aqui no Brasil? 2016. A mesma gente que desorganizou o PAN 2007, está à testa de desorganizar a Olimpíada 16. A mesma gente que disse que nos custaria 400 milhões de reais em dinheiro público os Jogos Pan-Americanos do Rio, e que gastou 4 bilhões de reais para os Jogos Pan-Americanos do Rio. A mesma gente que nos prometeu três legados para os Jogos Pan-Americanos do Rio. Despoluição da Baía da Guanabara, da Lagoa Rodrigo de Freitas e Metrô Galeão, Cidade Pan-Americana. Nenhum desses três legados foi entregue. Eu vou dizer para vocês uma coisa, se um desses legados tivesse sido entregue, digamos, despoluíram a Lagoa Rodrigo de Freitas. hoje você pode ir lá que você vai ver crianças nadando, pescadores pescando, babás com nenês num pedalinho, eu diria para vocês, para provar que eu não sou tão chato quanto imaginam, valeu a pena. Roubaram para cacete, superfaturaram, mas valeu a pena. A Lagoa Rodrigo de Freitas está viva de novo. Não entregaram nenhum desses três legados. A justificativa oficial do senhor Nuzman é que a Organização Desportiva Pan-Americana Odepa não exigia legados. Não, mas o senhor é que prometeu os três legados. Sim, eu falei, mas como não havia exigência, na hora H não deu. Mas agora é diferente, porque o Comitê Olímpico Internacional exige legados. Construiu-se o Conjunto Aquático Maria Lenk, para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Os chatos criticaram a suntuosidade do Maria Lenk para um evento como os Jogos Pan-Americanos, que aqui entre nós é uma competição de segunda, terceira divisão. São os Jogos Abertos do Interior falado em castelhano e um pouco de inglês. Estados Unidos não mandam nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira equipe, o Canadá também não. Cuba é dos países de excelência esportiva no continente americano, quem manda o que tem de melhor por uma questão de política, de relacionamento. E o próprio Brasil não manda. Vocês verão agora, verão, não, viram em Guadalajara, o Brasil mandou a sua terceira equipe. quando é aqui, claro, põe os primeiros. A justificativa, então, foi o seguinte, não, de fato, o Maria Lenk está superestimado para os Jogos Pan-Americanos, mas caso o Rio ganhe o direito de fazer os Jogos Olímpicos de 2016, já está pronto. Eu gozei, dizendo, é, está certo, vai ganhar muito de 2016. Depois tive que pôr o rabo entre as pernas, porque ganhou. E diga-se de passagem, o único monoglota que discursou para ganhar os Jogos Olímpicos, depois do Obama, em português, ganhou os Jogos Olímpicos para o Brasil. É um mérito indiscutível do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, falando em português. e você ouvir depois os delegados que votaram, que se comoveram com o apelo dele, deixa a gente mostrar que a gente é capaz de fazer bem. É a primeira vez que haverá Jogos Olímpicos abaixo da linha do Equador. Bobagens. Foi. Colou. Muito bem. Nós vamos fazer os Jogos Olímpicos de 2016. E o conjunto aquático Maria Lenk não serve para a natação. estamos fazendo o outro. O conjunto aquático Maria Lenk vai servir apenas para o aquecimento das provas de natação e para saltos ornamentais, porque está aquém da capacidade de público exigida pelo COI para as provas de natação. Nós fizemos um velódromo magnífico que foi desmontado sob a promessa que iam mandar para o interior de Goiás e a cidade lá do interior de Goiás e falou, não quero não, não quero não, porque é impossível remontar isso aqui. Fizemos o Engenhão, que faz sete meses está fechado porque estava com ameaça que ia desabar o teto. O Engenhão, gente, que é o estádio de futebol, era, até pouco tempo atrás, mais moderno do Brasil e que sequer foi cogitado para receber a Copa do Mundo de futebol. Implodimos o Maracanã para fazer outro. Então, para parar de ser chato e parecer catastrófico, eu estou dizendo isso tudo apenas porque eu acho que essa é uma preocupação que nós todos precisamos ter. Por pomposo e chato que seja dizê-lo, é a preocupação cidadã ao fazer as coisas que a gente faz. Então, é...